7h23, ND Notícias de volta. Olha só, a Câmara de Vereadores aqui de Florianópolis aprovou hoje, em segundo turno, aquele projeto de lei que altera o Código de Obras do Município e prevê requalificação imobiliária, ou seja, aprovaram a lei retrofit, que promete mudar a cara, principalmente, do centro da nossa capital. Paulo Métri está chegando ao vivo e tem mais detalhes para a gente. Fala, Métri, boa noite. Oi, Márcia, boa noite para você e boa noite para vocês também. O projeto foi aprovado por 14 votos no segundo turno hoje, lá na Câmara de Vereadores aqui de Florianópolis. Ontem, o texto já havia sido apreciado pelos vereadores aqui da capital. A intenção desse projeto, como você bem destacou, é requalificar e adequar aqueles imóveis que estão um pouco esquecidos, principalmente no centro da cidade e adequá-los às necessidades atuais. O que isso significa na prática? É transformar, por exemplo, aqueles imóveis comerciais, hoje ociosos, parados, em residenciais. O projeto, aprovado hoje na Câmara, inclui um substitutivo global para se adequar também ao plano diretor de Florianópolis e ao atual Código de Obras. Agora, esse projeto segue para a redação final e depois para a sanção do prefeito aqui de Florianópolis, Topazio Neto. Márcia ainda continua a falar de obras, só que desta vez por parte do governo do Estado. Estamos aqui na ponte Ertilio Luz, um dos pontos mais visitados de Santa Catarina, que fica na capital do Estado, ali no continente, a ilha. É que amanhã seria o prazo final para a entrega da iluminação cênica. Esse prazo não será seguido. Informação, inclusive, apurada pelo colunista do jornal ND, Diogo de Souza, que vocês conferem todos os dias aqui na Grande Florianópolis, na coluna Bom Dia. Segundo informações das Criterias de Estado da Infraestrutura, o novo prazo é o final do mês de agosto deste ano. O porquê não será entregue amanhã a finalização desta obra? Por conta das condições do tempo. Chuva forte e também vento. Isso nas últimas semanas, nos últimos meses, impactaram muito a continuidade dessas obras, claro, principalmente para a colocação desses materiais. A ponte Ertilio Luz foi reaberta lá no ano de 2019. Após aquele período de reformas, em 2020 já começou essa discussão para a colocação da iluminação cênica. Em dezembro do ano passado foi assinado aquele acordo do projeto para a colocação de toda essa estrutura aqui na ponte que deve melhorar bastante o cenário e, claro, trazer mais segurança. Ou seja, então se estende as obras até o final do mês de agosto deste ano. Eu volto ao estúdio do ND Notícias.